Pois é pessoal, foram muitos modelos testados nos últimos meses aqui no canal E tem vários deles que são modelos que eu indico que estão valendo muito a pena ainda Até porque o preço já caiu um pouco do lançamento E se você ainda está com aquele dinheirinho que sobrou no 13º e está pensando em qual modelo comprar Bem, eu vou trazer alguns aqui para vocês que eu separei, que foram testados recentemente Então todos os reviews vão estar com o link na descrição do vídeo, com os links de compra também Mas vamos lá, aqui para mim, modelos que me impressionaram Esse aqui foi um modelo muito top da Sembono, que é uma marca conhecida há muito tempo no mercado Ele tem um estilo um pouco mais social, meio minimalista, para quem não gosta daquele relógio que se destaca Até essa tela aí chama bastante atenção por isso, é uma tela bem bacana E por falar em tela, ele tem tela AMOLED Os sensores dele também foram super aprovados Apesar desse estilo mais social, ele não deixa de ver em nada em sensores É uma qualidade excelente na construção, vale muito a pena mesmo E se você não tem um pulso grande também Inclusive ele é um relógio que também funciona muito bem para pulsos femininos Como se ele é meio arredondado, não é parrudo e tal Então ele funciona muito bem para as mulheres e tem outras cores também Então a minha primeira indicação Sembono Max 11, muito top Agora esse aqui, ao contrário do Sembono, já é um relógio que chama atenção É aquele relógio parrudão, estilo militar Mas eu indico ele porque, ele realmente é a prova d'água Como começa o vídeo aí, eu já vou mostrando que o relógio, ele realmente é a prova d'água Um relógio que realmente funciona mesmo Você pode ir para a piscina, pode tomar banho Só que ele é um relógio grande, ele é para pulsos grandes Ele é realmente um relógio bem parrudão, bem legal É da marca Tank, que tem relógios também super resistentes Tem outro modelo que eu também tenho o review aí também no canal Mas o que eu mais gostei foi desse modelo aí Que eu também super indico por ele ser completo Os sensores dele também funcionam super bem, não tenho o que falar Aliás, todos os que eu vou falar aqui São relógios com sensores excelentes, testados e aprovados Próximo relógio aqui, o Aurora One, um dos meus queridinhos O Aurora One, é da marca Maxx Ela é uma marca nova, que veio aí com vários modelos Inclusive, eu estou testando recentemente o Easy X Também, que eu só não coloquei ele na lista ainda Porque eu ainda estou em testes com ele Mas eu já sei que é um bom modelo, um ótimo modelo Esse modelo Aurora One é um modelo que tem personalização Você troca as coroas dele Então ele tem aquela coroa laranja, tem a outra coroa cinta Então você tem a opção de comprar eles com essas coroas personalizáveis E um lance interessante é que essa marca envia direto do Brasil Então você não tem que se preocupar com taxa, com remessa conforme, nada Você compra, vem direto aqui do Brasil, entregue para você Sensores excelentes, construção excelente Uma tela AMOLED lindíssima Uma qualidade incrível É um relógio muito, muito top mesmo, eu tenho certeza É um dos meus favoritos, tanto que é um dos meus relógios de uso pessoal O Aurora One é um dos melhores que eu testei ultimamente Bem, mais um aqui na lista Mais um da Sembono é o KR88 Para quem gosta de relógio no estilo diferente O KR88 é um indicado que ele tem aquele estilo meio smartband Mas ao mesmo tempo ele tem uma construção parecendo um relógio militar Então ele é um relógio bem parrudo Ele é um relógio resistente, mas sem ser grande Então também funciona bem para a mulher que gosta desse estilo assim Um pouco mais agressivo Ele tem sensores também que funcionam super bem Já trazendo esse estilo diferente Tem várias telas que você pode estar colocando aí também Eu gostei bastante Então para quem quer um relógio para o dia a dia Eu indico esse relógio Ele é leve, não chama muita atenção Apesar de ter esse estilo meio militar Não chama tanta atenção E tem um estilo diferente E para você usar no dia a dia É um relógio excelente Eu gostei bastante Ainda mais por ter esse estilo totalmente diferente dos demais Bem, um relógio aqui Que é um dos vídeos bem assistidos Ultimamente aqui no canal É o Halo R8 Que aí divide opiniões Eu vejo muitos comentários de todo mundo Aliás, eu leio todos os comentários Eu leio comentários de todo mundo E respondo também Bem, esse relógio Eu gostei pra caramba Tela AMOLED Gostei dos sensores Mas eu vejo que Nos comentários Muita gente tem certo a ser salvas dele Reclamações de alguns problemas Em relação a ele Olha, eu não sei se a Halo Ela teve que acertar melhor Ou já está mais acertado o modelo Não sei se está do lançamento Mas a minha unidade Não tive esses problemas Pessoal Eu adorei o Halo Achei um relógio bonito Estiloso Aquele estilo esporte Um relógio muito legal Gostei da qualidade da tela Gostei da qualidade de funcionamento do relógio Estava com preço excelente Pelo estilo do relógio Então eu ainda indico muito pra vocês O Halo R8 Gosto pra caramba desse relógio Pelo menos pra mim Eu não tenho nada o que falar Com o relógio excelente que eu testei Bora pra mais um da lista aqui Mais um da Maxx O MOX 2 MOX 2 Eu testei recentemente esse relógio Agora não tem muito tempo E ele impressiona com a leveza Gente, tela AMOLED também De brilho De uma qualidade incrível E ele impressiona pela leveza Apesar dele ser um relógio Até um pouco mais parrudo Que o Aurora One Ele é um relógio Que não é pesado Ele é um relógio leve Você nem percebe Que você está usando no dia a dia É incrível Ele é um relógio Muito confortável De se usar E fora também Sensores Como eu disse Todos montam Um excelente sensor Me impressionou bastante Eu ainda acho que ele tem uma pegada Melhor de sensor Que o Aurora One Pra dizer a verdade Eu gostei da precisão Melhor do sensor Desse relógio aqui Embora o Aurora One Tenha parte da personalização O MOX 2 Aqui Ele traz esse lance Do conforto Da qualidade Também Da construção de sensores Ele tem um sistema Que roda um pouco mais Com alguns detalhes Diferenciados Que você talvez Não encontra no Aurora One Então Ele é um modelo Que impressiona E vale muito a pena Indicadíssimo Esse modelo E como eu lembrei O modelo da Mass X Tem envio direto Aqui do Brasil Bem Não poderia deixar de falar Dos réplicas Do da Maçã Entre os réplicas Recentes Aqui nesse vídeo Eu fiz do W29 Max Mas o que eu indico Pra vocês Já é o atual W29 Pro O Pro Ele tem já o sistema Wear OS X É um sistema diferenciado Tem dinâmica Você pode colocar música É bem bacana também Mas aqui no canal Tem o W29 Max Mas o link de compra Do W29 Pro Também vai estar No vídeo aí Do W29 Max Você pode ter uma ideia Do estilo Assistindo o vídeo Do W29 Max E já imaginando Que o W29 Pro Tem um sistema Melhor E também Imaginamento de música E eu gostei demais Eu ainda indico O W29 Max Pra quem não se liga Desse negócio de sistema Porque é um relógio Muito rápido E tem um preço Muito bom Então não é que eu não indico O W29 Max O W29 Max Tá super indicado Foi testado Foi aprovado Sensores bons também Só que aí ele perde Na questão dele Não ter armazenamento Veio o W29 Pro Com armazenamento Com o sistema Era o S10 Então pra quem quer Uma coisa mais moderninha Ok Vai de W29 Pro Mas o W29 Max Ainda continua sendo Muito bem indicado E por último Não poderia deixar De falar aqui Do Halo Watch 3 Plus É O queridinho aqui Aquela réplica ultra A melhor de todas Ainda não saiu Nenhum Que bate nele Pessoal pode falar De W29 Pro Max Não tem gente Esse ainda É o melhor Inclusive tem um vídeo Recente do H13 Ultra O H13 Ultra Não é melhor que ele Tem o mesmo acabamento Do relógio 3 Plus Usa o mesmo aplicativo Mas não é mais completo Que o Halo Watch 3 Plus Então ele é definitivamente Até agora A melhor réplica Na versão ultra Pra você comprar E é super fluido O relógio tem uma qualidade De construção excelente Traz algo de fotos Espaço pra música Na memória É demais Ele é muito bonito mesmo É o mais recomendado Aqui pra mim Pra vocês Que gostam Desse estilo De relógio Então esse foi E tem mais gente Tem outros modelos também Se vocês quiserem Que eu volto com a parte 2 Indicando outros pra vocês Eu também faço por aí E na descrição do vídeo Está aí todos Os links De vídeos Desses modelos E também O link de compra Desses modelos Ok? Bem, é isso Até o próximo vídeo Fui!